Aqui temos o urubu. Mas não é qualquer um urubu. Esse é o urubu de cabeça preta. Olha o porte do bichão. Carniceiro do sertão. Anda mais em bandos. À procura do que comer. Porque cabeça preta, olha lá. Ele possui na cabeça e no pescoço essas rugas. Aí dá o nome de cabeça preta. Olha o bichão. Olha. E agora batendo um ventinho. Talvez vá para atrapalhar um pouco, mas não tem nada não. Esse é o verdadeiro urubu. Cabeça preta, olha. Todo negro. Você já viu um? Aqui também tem o cabeça amarela e o cabeça vermelho. Olha os pés. As garras afiadas. O bichão. Mostrando o cabeça preta. Frente a frente. Olha o bichão. Estraçai a carne. Para comer. Lagoa de Paramirim. Urubu de cabeça preta. Será que vai voar? Voa. Voa urubu, vai. Não é nada. Está muito... É ele aí, ó. Não quis voar. Valeu. Tchau. Tchau.